Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo visita cada um de vocês, irmãos. Irmãos, às vezes Deus permite que a gente passe por dificuldade. Às vezes Deus permite que a gente passe pelo vale para ver até onde vai a nossa fé. Se você estiver passando por alguma dificuldade no vale, não desista. Continue na fé. Vê o que ele fez com Abraão. Abraão tinha seu filho, Isaac. Ele falou assim, Abraão, me oferece como holocauste o seu filho. Abraão não ficou triste nem nada. Ele fez o quê? Ele ficou quieto, pegou seu filho e caminhando triste. Mas ali de cabeça baixa, o filho todo alegre, sem saber que ele ia ser servido para o Senhor com o holocausto. Então, caminharam três dias. Mas Abraão não falou nada. Continuou caminhando e seu filho foi e perguntou, Pai, cadê o cordeiro? Ele falou, Deus proverá. E ele começou a caminhar até que chegou no lugar certo. Pegou seu filho, pôr glórias a Deus, amarrou, colocou em cima da lenha. Aí vocês me perguntam, qual é de nós, qual que é a pessoa que faria isso com o seu filho? Matar. Porque Deus não queria que ele fizesse isso. Deus só queria ver até onde ia a fé dele. Quando Abraão estava preparando com o cutelo, que arribou assim para descer no teu filho, ô glórias a Deus. Deus, Deus grita, Abraão, não faça isso, ô glórias a Deus. Que Deus poderoso. Ele falou, eu sei que tu tem muitas fé em mim, ô glórias a Deus. Ali ele desamarrou seu filho e se abraçaram, ô glórias a Deus, é isso. Irmão, Deus permite que nós, para ver até onde vai a nossa fé. Porque muitas vezes a gente passa por dificuldade, aí pega e desiste, não, não vou, não, perdeu a fé. Deus, não.